É, pessoal, o professor Mário Lima trazendo para vocês mais um programinha de geometria, tá? Vocês já estão vendo alguma coisa arriscada e escrita, porque a máquina me deixou na mão aqui. Me deixou na mão. Bom, então vamos recapitular aqui. Aqui, ele pega uma reta, constrói nessa reta dois quadrados, o quadrado A, B, C, D e o quadrado D, E, F, G. Pelo ponto B e pelo ponto E, ele traça um segmento de reta. E vai encontrar o lado do quadrado D, E, F, G no ponto P e vai encontrar a reta L, que ela prossegue para cá, né? Nesse ponto Q. E dá pouca coisa para a gente. Ele dá o segmento B, E valendo 5, dá o segmento E, P valendo 2 e quer o segmento P, Q valendo X. Como que eu estava falando, né? Antes de ser interrompido aí pelo celular. Parece ser um problema simples, é um problema de semelhança. Mas a gente tem poucos dados. A gente tem o segmento PE e o segmento DP, que é o segmento X. A gente não tem grandes coisas. Mas a gente pode perceber o seguinte, que esse segmento DE, ele é paralelo ao segmento GP. Então, pelo teorema de Tales, paralelos, cortada por uma estrada transversal, formam segmentos proporcionais. Ora, então o que vai acontecer? Vai existir uma proporcionalidade. Se aqui é X, eu vou chamar esse segmento aqui, GQ, de X vezes K. Que é a constante, né? Porque eu sei que esse segmento vai estar para esse, assim como esse aqui. Esse segmento vai estar para esse, assim como esse aqui vai estar para esse, ou para o todo. Aí fica a critério de cada um. Tá certo? Então, a gente vai montar aí uma proporção. Vamos montar uma proporção aí. Bom, é claro que se aqui é GQ, GK, né? Melhor dizendo, GK, XK, perdão, XK. Esse segmento aqui, ele tem que ser 2K. Eu vou até colocar em verde aqui, para chamar a atenção. Porque vai ter que existir a proporcionalidade. Repare. Esse segmento está para 2, assim como XK está para 2K. Que simplificando vai dar X para 2. Tem que, evidentemente, existir a proporcionalidade. É a questão das duas retas paralelas. Que seriam aqueles dois segmentos ali. Esse segmento aqui e esse aqui. Cortado por... O fecho de transversais. Então, esse segmento está para esse, assim como esse está para esse. Ou esse está para o tudo, assim como esse está para o tudo. É o teorema de Tales. Retas paralelas, cortadas por um fecho de... Um fecho de paralelas, cortada por transversais. Tá? Muito bem. Agora, daí a coisa complica, né? Porque a gente não tem mais grandes saídas. Agora que o problema começa a ficar interessante. Como eu falei, parece ser um problema simples, mas não é tão simples assim. Por exemplo, se eu traçar a diagonal aqui, ó, desse quadradinho. Ligar o ponto E ao ponto G. Eu sei que esse ângulo é de 45 graus. Porque a diagonal do quadrado também é bissetriz. Então, divide o ângulo em dois ângulos iguais. E vou traçar... A diagonal desse... O outro quadrado. Então, 45 graus aqui também. Ora, meus amigos, o que isso vai ocasionar? Nós vamos ter, né? Obviamente, Esse segmento BD. Vamos escrever aqui. O segmento BD, Que é a diagonal do grande. Ele é paralelo ao segmento EG. Que é a diagonal do quadrado menor. Ora, Então, você pode Usar, novamente, O teorema de Tales. Você pode dizer que Esse pedaço, Né? Do ponto Q até o ponto E, Que é o X mais 2. Vai estar Para Esse pedaço aqui, ó. Que é o 5. Segmentos proporcionais. Só que as transversais que eu estou usando agora É BQ De B até Q E De Q até D Certo? Então, você tem Esse pedaço aqui, ó. É Q Que é o X mais 2. Está para Esse pedaço, que é o 5. Agora, eu vou lá no correspondente. Qual correspondente? Correspondente. Esse aqui, ó. Ó Que é Que é quem? Esse aqui Que é XK Certo? Não se esqueça, né? Que as duas paralelas estão aqui. As transversais São essas aqui. Então, esse segmento está para o todo Assim como Esse segmento XK Está para quem? Está para 2K Que é esse segmento aqui, ó. Ó O chato de ver É exatamente Isso aqui É porque As duas paralelas estão aqui E as transversais São essas aqui Então, daqui até aqui Está para o todo Assim como daqui Até aqui Está para quem? Para o todo não Para esse pedaço Assim como está Para esse aqui, ó Esse pedaço Corresponde a esse E esse aqui Corresponde a esse aqui Tá? A proporção é chata de ver Por causa disso Aí, esse K Você simplifica Para esse K Você vai ter aqui 5X Igual a 2X Mais 4 Daí você vai ter 3X Igual a 4 X Então, igual a 4 Sobre 3 4 terços Tá legal? Quer dizer, é um problema fácilzinho, né? Não tem grandes coisas Mas é fácil Depois que a gente enxerga, né? Depois que a gente consegue Efetivamente resolver o problema Tá bom? Pessoal Deixa lá seus comentários Suas críticas Suas sugestões Não esquece de compartilhar o vídeo Deixar aquele comentarizinho Aquele like Dá aquela força para o canal Que hoje está fazendo 22 mil inscritos Tá? Dá essa força para a gente Tá bom? Um abraço Até o próximo vídeo Tchau